Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje o nosso vídeo está incrível de lindão, sabe por quê? Porque aí vai envolver batata doce e rosa do deserto principalmente para você que está iniciando o ramo da plantação da rosa do deserto só que está feia, não cresce, não floresce, o caldex está apodrecendo, está feio mesmo preste atenção, eu quero que você coloque batata doce na torrosa do deserto e venha verificar o resultado que vai acontecer da forma mais incrível eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar isso aqui na torrosa do deserto mas para você que está chegando agora, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo e se inscreva no canal, e é lógico, vamos para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero te dar hoje da batata doce na rosa do deserto é principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação das rosas do deserto, pegou esse ânimo, pegou esse gosto de plantar rosa do deserto só que com o tempo que você está cuidando, ela está desse jeitinho aqui, forreca, não vai para frente está feia, não desenvolve, não bota folha por isso que vai entrar agora aqui a dica da batata doce eu quero passar para você que é o seguinte, para a gente dar um up, além de tudo deixar a rosa do deserto mais bonita, produzir flores também, tá bom? e deixar ela mais bonitona do que ela já é o que a gente vai fazer? separa um liquidificador conseguiu o liquidificador, a gente vai separar 2 litros de água preferência água sem cloro, tá bom? a gente vai no supermercado e compra uma batata doce média não precisa ser muito grande não corta ela em rodelinha desse jeitinho bota no liquidificador acrescenta os 2 litros de água, a gente vai bater mais ou menos de 2 a 3 minutinhos pronto gente, depois de batida ele vai ficar desse jeitinho aqui vai ficar bem espumoso o que a gente vai fazer agora? a gente pega aquele mesmo recipiente de água que a gente tinha dá a cozinha de trás de uma peneira porque a gente tem que peneirar essa solução aqui para não cair esse resíduo aqui na planta porque senão gera fungo, morfo, dá aqueles mosquicinhos na terra larva e aí a planta acaba prejudicando, tá bom? você acaba perdendo a tua planta beleza Victor, mas o que tem a ver aqui a casca da batata doce? a batata doce com planta, o que vai ajudar? lembrando que a batata doce é rica em vitaminas nutrientes, cálcio, potássio, tiamina, boro, magnésio, nitrogênio tudo o que a tua planta está precisando para nutrir, para crescer e desenvolver até florir tua planta que está sem honra quítica, nunca viu adubo na vida um dos melhores adubos que existe de forma orgânica, grátis e light para você fazer aplicação na tua planta e ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso e outra, para você que está fazendo enraizamento de mudinha de suculenta enraizamento de estaca de rosa do deserto mole-a toda semana também, de sete em sete dias porque além de nutrir, dar um nutriente legal para a rosa do deserto ela enraiza da melhor forma que existe sem precisar comprar aqueles ácidos caros como o ácido endalbutírico, tá bom? então é um adubo bem simples, barato, básico bem barato mesmo, que você compra em supermercado a batata doce e faz aí a tua adubação principalmente para rosa do deserto que nunca mais viu adubo na vida, tá? Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar já corre para fazer essa adubação para você ter rosa do deserto bonita florida, verde, cheio de vida da melhor forma que existe esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas já corre para fazer essa adubação e ter tua rosa do deserto linda e maravilhosa até a próxima e um grande abraço